Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo no canal e hoje é um vídeo que eu sei que vocês gostam demais que é respondendo as suas dúvidas, dúvidas de vocês inscritos aqui no canal, tá bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Andresa Viana, trabalho com vendas no Mercado Livre e na Shopee e se você é novo por aqui, gente, já se inscreva no canal, deixe seu like e bora bater a meta aí de 30 mil inscritos aqui no canal Bom, e a primeira pergunta é do Paulo Reis, quem não tem impressora e PC faz o que? Quero vender na Shopee, porém só tenho um celular, consegue me ajudar? Bom, Paulo, sinceramente, você tem que ter um PC sim pra fazer as configurações completas aí na sua conta como uma loja e também as configurações nos produtos, nos anúncios, tá? Você consegue abrir sua conta na Shopee, usando um celular, uma conta de compra com um consumidor e se você usar o modo navegador lá do Google, né, pelo celular e colocar o modo computador você consegue aí fazer algumas configurações na sua conta, na central do vendedor mas eu recomendo fazer essas configurações pelo computador, tá? Você consegue anunciar o seu produto usando o celular também só que acontece, tem configurações que tem que fazer pelo PC ou modo computador com o seu celular, tá? No navegador aí do Google Beleza? Mas eu recomendo você comprar um notebook usado aí no Facebook, na OLX o meu primeiro notebook eu comprei no Facebook usado e ele só ligava com o carregador, galera, olha o nível, tá? Em questão da impressora, você vai ter que ter impressora sim, tá? Seja uma impressora normal, que imprime em A4, né, folha sulfite ou uma impressora térmica igual a minha, que eu comprei tem pouco tempo, tá? Depois de três anos eu comprei minha impressora térmica e ela vai ter feito isso desde o início, mas eu enrolei um pouquinho mas eu comprei, vou deixar aqui na descrição qual que é a impressora que eu uso, tá? Ou se você não tem condições de comprar minha impressora agora você pode ir numa lan house, gente, tá? Com um bom tempo aí eu fui numa lan house porque a minha impressora que imprimia na outra folha sulfite tinha quebrado, tava dando problema nela então eu imprimia na lan house, tá? Então tem essa opção aí Segunda pergunta, gente Essa pergunta aí é campeã, gente Muitas pessoas me perguntam Essa pergunta aí é da Carolzinha O que vocês vendem? Bom, pessoal, a gente vende um nicho aí de moda masculina e acessórios masculinos, tá? Calça, carteira, bag, mochila E também estamos indo aos poucos, né? Pensando em mudar pra moda feminina Calça feminina, vestido feminino E é esse nicho aí, nicho de moda e acessórios, tá bom? Então fica aí respondido, tá, galera? E muito em breve, sim, vamos entrar no mundo no modo aí de eletrônicos, tá? Mas é um assunto pra um outro vídeo E se você... Gente, e esses fornecedores aí que eu tenho alguns deles estão na minha lista de fornecedores Eu vou deixar aqui na descrição, que vai ser o primeiro link, tá? Então, fiquem ligados aí Ó, essa pergunta aqui é boa, gente Tá? Porque também recebo bastante perguntas como essa É do MK Driver Enfim Como consigo essas embalagens para entregar meus produtos nos correios? Preciso comprar alguma máquina específica de impressora, de nota fiscal e adesivo para colocar na embalagem? Primeiro, as embalagens que eu uso atualmente, hoje é apenas um envelope plástico 20x30 Vou deixar passando aí na tela pra vocês, tá bom? Essa é a embalagem que eu uso no momento Eu não uso nenhuma caixa ainda Eu usava no comecinho quando eu trabalhava com armação de óculos, tá? Então eu tinha uma embalagem de caixa, tá? Que eu usava bastante Hoje em dia é apenas esse envelope plástico mesmo Envelope plástico? Acho que é assim que fala Segundo, a impressora que eu estou usando para emitir a nota fiscal é essa aqui, gente Vou mostrar aqui pra vocês Vou virar mais fácil A minha impressora, gente é essa aqui, ó, tá? Ela é adesiva Aqui eu consigo imprimir a nota fiscal do produto e também a etiqueta de envio Na Shopee, a nota fiscal sai com uma Danf simplificada, tá bom? Que vem só a etiqueta e vem um código em cima, normal Agora no Mercado Livre, a Danf Vem separada Então a etiqueta vai na frente da embalagem E a nota fiscal vai atrás da embalagem Do lado, tá bom? Então essa aqui é minha impressora térmica Eu paguei muito barato, gente Muito barato mesmo E ela é super rápida, tá? Então eu vou deixar aqui o link que eu comprei Eu comprei pelo Mercado Livre, tá, gente? Tem pouco tempo Acho que tem nem dois meses dela Dois meses, por aí, vai Então é essa impressora que eu uso Mas você consegue também usar a impressora normal Como eu falei no começo do vídeo Uma impressora que imprime em folha sulfite Aquelas A4, normal Sabe? Vou fazer o seguinte, gente Eu vou deixar aqui na descrição Todas as embalagens Que eu já usei no começo E também as embalagens Que eu estou usando hoje atualmente Tá bom? Pra não ficar nenhuma dúvida Porque realmente as pessoas ficam com dúvida Qual a embalagem que os Correios aceitam E tal E não é difícil assim não, tá, gente? Bom, essa pergunta aqui do André Alves Está aí no segundo lugar aqui do ranking, gente De perguntas que vocês fazem bastante aqui no canal Andreta, qual o nome da sua loja na Shopee? Gente, por diversos motivos Eu não divulgo minha loja, tá? Primeiro Questão de segurança Com alguns dados, né? Poucos dados Em pessoas que conseguem hackear a conta da pessoa Aí no Mercado Livre ou na Shopee Questão de segurança Segundo Questão de concorrência, né, gente? Vocês vão Muitas pessoas vão ficar de olho nos produtos que eu vendo Vão atrás deles Porque são fáceis de encontrar Lá no Brás, lá no 25 E vão querer se tornar os meus concorrentes Então eu vou evitar a concorrência, gente Essa e o que der, né? Porque eu já tenho concorrência demais Com os produtos que eu vendo Então Não divulgo o nome da minha loja por conta disso, tá? E é isso, gente E o que mais? Bora pra mais uma pergunta, gente Mais uma pergunta que é da Lu Gente, olha só Você consegue sobreviver somente de vendas online? Qual é a porcentagem que você coloca nos seus produtos? Faz um vídeo explicando Primeira pergunta Se eu sobrevivo com vendas online Sim 100% com vendas online Tem mais ou menos 3 anos e meio Vai fazer já 4 anos, gente Graças a Deus que eu ingressei junto com o Beto Nesse ramo, né, de vendas online, tá? Antes eu trabalhava como CLT E eu chegava em casa uma hora da manhã, né? Saia de casa a meio dia Chegava em casa uma hora da manhã Não conseguia ver, minha filha Trabalhava no shopping Na praça de alimentação Que é a maior parte aí do shopping Do shopping de se trabalhar, tá? Então sim Eu sobrevivo com minhas vendas online Na Shopee, no Mercado Livre Também tem a minha lista de fornecedores Que é uma marca digital, né? E também Youtube aqui junto com vocês E futuramente, gente Sim, o nosso curso Que a gente vai lançar muito em breve, tá? Então fiquem ligados aí Que vai vir novidade, ok? E a segunda pergunta é Qual é a porcentagem que você coloca nos seus produtos? Gente É quando a gente vai iniciar um produto novo No Mercado Livre Ou na Shopee A porcentagem vai aí de 15% a 20%, tá? Depois que já está ranqueado Nosso produto Tem produto que a gente tem a margem de lucro Gente, de mais 100% Tem produto de 80% Então assim De início é bom você começar de 10% a 15% de lucro, tá? Com a margem de lucro E com o tempo você vai aumentando Conforme o seu produto vai ranqueando, tá? Então essa é a base De margem de lucro que a gente tem Tem produtos de 100% Mais de 100% Tem produtos de 80% Tem produtos aí de 15% Então assim Tem uma ampla margem de lucro Bastante produtos aí que a gente tem Que a gente consegue trabalhar com várias margens de lucro, tá? Deu pra entender mais ou menos? Bora lá para a última pergunta, tá? Do vídeo Da Daniela Oi Andressa, tudo bom com vocês? Vocês são bênçãos de Deus Estão inspirando a mim e meu esposo A começar a vender online Poderia me dar uma dica de um computador Com mais gigas Para começar a vender na plataforma? Sim, eu posso dar a dica do meu computador Que eu comprei pelo Mercado Livre, tá? Quem viu esse negócio de giga De memória Esse negócio tudinho Foi o Beto Então ele entende mais Nessa questão aí Mas deixa eu mostrar pra vocês O computador que eu uso, tá? Foi esse aqui, galera Vou deixar aqui na descrição O link lá do Mercado Livre também Que eu comprei Até agora, gente Tá ótimo, tá? Não trava Não faz É rápido É super rápido ele Tá? O Beto Antes de comprar ele Ele perguntou lá Pro vendedor, né? Explicou Que a gente vende pelo Mercado Livre Na Shopee Ele falou que ele é muito bom Pra fazer essa parte aí, tá? Então tem bastante memória E bora finalizar esse vídeo, gente? Olha só quantas perguntas Tem ainda pra responder Calma aí Olha, um monte de perguntas, gente E assim Eu vou gravar mais vídeos como esse E vou colocar o Betão Pra responder essas dúvidas de vocês, tá bom? Tem bastante dúvidas aqui Bom, pessoal Se você aí quer saber mais Sobre como vender no Mercado Livre Na Shopee Quer saber o passo a passo Do início até o fim Que chega na parte das vendas De imprimir, etiqueta, embalar Vou deixar aqui o curso Mercado Livre Também o curso da Shopee Pra vocês adquirirem É um curso que eu super indico pra vocês Tá bom? Que vai ajudar vocês bastante Ainda mais pra você que é iniciante E até mesmo pra vocês Que já vendem uma quantidade legal De produtos Nas nossas plataformas, ok? Então é isso, pessoal Se gostou desse vídeo Deixa o seu like E se inscreva no canal Pra gente bater a meta De 30 mil inscritos aqui no canal É isso mesmo E se ficou alguma dúvida Coloca aqui nos comentários Que vamos gravar mais vídeos Como esse Pra colocar aqui Nos dias de domingo Gente Dia de domingo é um ótimo dia Pra tirar essas dúvidas Aí de vocês, né? Vocês vão estar em casa Mais de boa Então dia de domingo Então dia de domingo Vai ter vídeo também Aqui no canal Retirando as dúvidas De vocês, ok? Bora decolar esse foguete Te vejo no próximo vídeo do canal Um beijo Tchau 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 Tchau